Dezenas de militares que vão atuar na linha de frente participaram do lançamento da Operação Carnaval 2022 em Anápolis. Ao todo, serão 300 homens nas ruas. Essa operação visa o reforço do policiamento na área abrangente ao comando, o terceiro comando regional, que inclui a cidade de Anápolis, as mais importantes, Pirinópolis, Corumbá e mais 10 municípios, 5 vizinhos aqui. A Anápolis não tem carnaval de rua, mas tem grandes eventos religiosos, já tradicionais na cidade. Além do policiamento preventivo, a APM vai reforçar também o trabalho da Patrulha Maria da Penha. Às vezes o agressor fica alterado devido a algum uso de bebida alcoólica ou substâncias entorpecentes. E a Patrulha Maria da Penha Anápolis está à disposição. Vamos estar reforçando o policiamento especializado no combate à violência contra a mulher. Algumas cidades goianas cancelaram o carnaval, como por exemplo Pirinópolis. Por lá, a prefeitura proibiu a folia de rua. Os turistas que forem para Pirir poderão aproveitar as belezas do lugar. Mas não pode ter som automotivo e nenhum tipo de aglomeração. A prefeitura de Caldas Novas, no sul do estado, também suspendeu as festas de rua. Mesmo assim, o município criou uma força-tarefa envolvendo as polícias civil e militar e secretarias de turismo, saúde, comunicação e departamentos de vigilância sanitária e postura para garantir a segurança e o cumprimento dos protocolos para quem for para Caldas. A PM vai ter reforço em várias cidades de Goiás. Não está prevista a questão das festividades, porém, a circulação nas pousadas, os hotéis e os baneares, no caso lá de Corumbá, né, do lago. E vai estar uma grande movimentação de pessoas. Nosso policiamento visa a segurança de todos que estão aí a participar. E vai estar uma grande movimentação de pessoas.